Música Depois de mais uma semana de tempo instável em Lauro de Freitas, os munícipes enfrentarão mais um final de semana de tempo nublado. Há ainda um alerta de mau tempo para o litoral baiano com chuvas volumosas e fortes ventos. A previsão do tempo para o sábado é de temperatura entre 21 e 26 graus, podendo chover a qualquer hora. Já no domingo a temperatura varia entre 22 e 26 graus, podendo chover a tarde e a noite. Música